Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus, Redentor, do Universo, Senhor, Verbo eterno do Pai, luz da luz invisível, que dos vossos remidos, vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que aos fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sono e a calma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile nossa alma. Amém. Como o Pai e o Espírito Vozeirás sobre os vivos Pelos séculos, amém Aleluia! 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 Ó Senhor, escutai minha prece Ó meu Deus, atendei minha súplica Respondei-me, ó vós, Deus fiel Escutai-me por vossa justiça Não chameis vosso servo a juízo Pois diante da vossa presença Não é justo nenhum dos viventes O inimigo persegue a minha alma Ele esmaga no chão minha vida E me faz habitante das trevas Como aqueles que há muito morreram Já em mim o alento se extingue O coração se comprime em meu peito Eu me lembro dos dias de outrora E repasso as vossas ações Recordando os vossos prodígios Para vós minhas mãos eu estendo Minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta e sem água Escutai-me por vós, Senhor O Espírito em mim desfalece Não escondeis vossa face de mim Se o fizerdes já posso contar-me Entre aqueles que descem a cova Porque em vós coloquei a esperança Indicai-me o caminho a seguir Pois a vós eu elevo a minha alma Libertai-me dos meus inimigos Porque sois meu refúgio, Senhor Vossa vontade ensina e me a cumpri Porque sois o meu Deus e Senhor Vosso Espírito bom me dirija E me guie por terra bem plana Por vosso nome e por vosso amor Conservai e renovai minha vida Pela vossa justiça e clemência Arrancai a minha alma da angústia Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Aleluia 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 Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Amém. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia. Amém. 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 Deus também, quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz, aleluia. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Amém. Amém.